Tivemos hoje mais um capítulo daquela polêmica em torno do nome da segunda ponte do Lago Paranoá. Ativistas foram hoje ao local e colocaram na placa o nome de Ponte Onestino Guimarães. Eles ganharam esse direito, ou estão colocando esse nome, depois que deputados distritais derrubaram um veto de Baranês Rocha à mudança do nome da ponte. O antigo nome era Costa e Silva, homenageando um dos presidentes do período da ditadura militar. Os deputados autorizaram a troca para Onestino Guimarães, usando o argumento de que o governador não tinha apresentado uma justificativa para vetar a mudança. Onestino Guimarães foi um líder estudantil que foi preso nos anos 70 e até hoje está desaparecido.